Aplausos 26 Bené 25 Comercial Martins 26 Camão 21 Felipe Basto 37 Romulo Número 6 Felipe 31 Verdade Número 7 Éder Ruiz Número 9 Alessandro Técnico Ricardo Gomes E o clube da esposa da gama Conta com o banco de reservas Número 12 Alessandro 6 Serrinha 3 Alessandro Márcio 40 17 Ben Rico 11 Jefferson 19 Leandro Aplausos Aplausos